E a TV Celebes aporta hoje aqui na Casa Pernambuco em Gravatar E vai mostrar pra você tudo que vai rolar de bom aqui nessa super festa, confira Galerinha da TV Celebes, olha só quem eu encontrei por aqui cursindo aqui a Casa Pernambuco em Gravatar, Nena Queiroga Quero saber o que você viu fazer por aqui, ver se divertir, ver o cantar? Encantava, encantava fazer hoje um show aqui, na verdade quase de surpresa, né? Mas fazer um show que a gente tá fazendo esse ano em homenagem a nossa rainha Elba Ramalho Então é um show chamado Bate Coração, homenagem de Corpo Presente Porque a gente já cantou com ela na abertura do Carnaval de Recife E todos os shows que eu tô fazendo de São João e São João é homenagem a ela, o repertório todo dela E a gente canta os maiores sucessos de Elba e sempre reverenciando a nossa rainha Que todos nós rendemos homenagem E a festa aqui na Casa Pernambuco não para E a Viviane Victoretti veio pra curtir também aqui esse São João de Gravatar Vivi, o que você tá achando aqui da festa? Ah, eu tô adorando, eu sou acostumada, né? Eu nasci escutando forró Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza, então essa época do ano pra mim é uma época muito gostosa É alegria, você pode dançar, se divertir, brincar, comer essas comidas maravilhosas É isso Como foi que conseguiu um tempo aí nas gravações, né? De Flor do Caribe É, então, eu tive sorte que não gravava hoje, mas segunda eu já gravo, então já vou embora amanhã mesmo E a Viviane tem o forró no pé? Deu? Eu danço pra caramba, desde adolescente Coisa boa Deixa então teu beijo pros nossos internautas Beijo pra vocês que estão curtindo esse forró E a Casa Pernambuco tem o prazer de receber aqui o ator Jonatas Faro Que veio curtir aqui o São João de Gravatar, que é o melhor São João que tem aqui no estado, né Jonatas? O que que tá achando dessa festa? Então, acabei de chegar, mas já me apaixonei, eu adoro a festa de São João, festa junina Adoro as comidas típicas, então já fui, já cheguei direto na mesa ali, mas é uma festa linda Você tá sabendo, né? Mas é uma festa muito linda, privilégio de estar aqui E os trabalhos, como é que tá? As novidades, os novos projetos? Então, a gente tem uma peça aí pro final do ano, tem um projeto musical com a Sony também E... Por enquanto, se for rolar a novela, acho que é só pro final do ano, por enquanto é isso Jonatas, você sabe que o ritmo aqui nesse período do ano é o forró O Jonatas Faro tem o forró no pé? Eu danço forró desde 14 anos de idade, eu mando forró Não sei se eu danço igual os caras daqui, que são nativos, né? Mas eu arrisco um forrozinho assim Pronto, tá aí, ele vai curtir a festa agora aqui na Casa Pernambuco Então, deixa um beijo pra todo mundo do Celebes Pé Celebes Pé, beijo, prazer estar aqui com vocês, a gente se vê numa próxima E a lindíssima Yasmin Brunet deu a honra de sua presença aqui na Casa Pernambuco E que a gata veio fazer aqui, veio curtir aqui o São João de Gravatar Então, é a minha primeira vez aqui, na verdade Eu quase nunca vou à festa junina, então eu nem sabia o que esperar Mas eu sabia que eu pude esperar comida boa, música boa E eu tô adorando, tô gostando muito Quero aprender a dançar, que eu não sei ainda Dançar essa música de festa junina E, não, tô adorando, tô adorando E a gente vai conversar um pouquinho agora com a Mônica Silveira Que é a produtora aqui, artística da Casa Pernambuco E foi ela quem trouxe aquelas beldades ali, né O Jonatas, a Yasmin e a Viviane Como foi esse convite? Como foi que surgiu essa ideia de trazer eles pra cá? Olha, eu já faço produção pro Carnaval de Pernambuco Onde eu trago os artistas há seis anos Tenho uma parceria com a Lídia há seis anos Ano passado eu trouxe pra essa mesma casa Glória Maria, o elenco de Avenida Brasil E a Maria Paula, que adoraram o São João E esse ano eu convidei o Jonatas Faro A Viviane e a Yasmin, que estão adorando Nunca tinham vindo Primeiro ano deles no São João Então eu acho super interessante É uma festa maravilhosa Comidas típicas, com música maravilhosa E é um projeto que só tem a evoluir Que o São João de Pernambuco É praticamente o Carnaval Todas as celebridades já querem conhecer o São João de Pernambuco A cada ano essa mídia vai pro Brasil inteiro E a cada ano eu consigo mais artistas que querem vir conhecer Então ano que vem, gente, vai ter mais artistas interessantes Presentes na casa Prestigiana esse maravilhoso São João Na casa de São João Que é o espaço mais VIP da cidade Ele não podia faltar nessa festa maravilhosa Porque ele tá nos melhores eventos, nas melhores festas Robson Chagas aqui participando da Casa Pernambuco E mais uma vez, é claro, responsável pela decoração do ambiente Arrebentando, inclusive, né? Vocês vão ver imagens na matéria Na nossa matéria do Celeb Spell Vocês vão ver a decoração belíssima que tá aqui Mais uma vez, eu quero saber de onde vem essa criatividade, né? Ô, minha linda, muito obrigado Obrigado pela elogia, é esforço, é trabalho Comecei a fazer esse projeto junto com a Lidia e com o Carla De a gente transformar a casa numa coisa que mostre o que é Pernambuco com sua cultura Não só o São João, como você vê lá E sim com todas as coisas de arte e com isso Comecei a usar o que eu mais gosto Que é a arte de Pernambuco, as peças Por isso eu tô fazendo uma curadoria dentro dessa decoração Com peças particulares e começar a mostrar isso Porque é o começo de uma grande história mais na frente Que vocês logo, logo, logo vão estar sabendo E uma grande responsabilidade Porque é a estreia da Casa Pernambuco, né, Robson? Você já foi convidado aí pra Casa Pernambuco do próximo ano? Sim, 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 sim Até porque tem um projeto bem maior Depois disso que não dá pra falar agora Que ainda tá sendo projeto piloto Mas assim, eu já faço a Casa da Tite há três anos Que era onde era que se fazia aqui que existiam as outras casas Aí foi quando se transformou hoje na Casa Pernambuco É uma coisa um pouco mais rica Um pouco que pega mais essa pegada cultural mesmo De mexer com todas as formas de cultura que o Estado tem Que é extremamente rico E vai se tornar uma coisa, se Deus quiser, uma marca que vai demorar por muitos anos Como é que tá sendo esse São João aí pro Robson Chagas? Corridíssimo, como sempre, corridíssimo Pra semana a gente já tem que começar a montar a Fenearte Ou seja, na outra semana já tem inauguração do Fenearte Já começa com as coisas de governo que eu faço Graças a Deus, trabalho muito É muito bom, muito satisfatório Coisa boa, né Robson? E hoje veio aqui pra prestigiar, é claro, a sua própria decoração E pra dançar um forrozinho também Sim, sim, adoro forrozinho, adoro dançar Adoro estar presente, principalmente nas festas que participam Hoje muito também, certo? Um prazer sempre falar com os celebros Prazer sempre falar com você, linda, educada Certo? E tá cobrindo as melhores festas, os melhores momentos de Pernambuco Tu falou, tá falado Ele falou, tá falado Deixa então o teu beijo pros nossos internados Olha, um grande beijo pra vocês, certo? Que vocês vejam que Pernambuco tá com, graças a Deus Um São João maravilhoso Seriamente animado, né? Divertido, né? Cultural, que é exatamente o que a gente quer fazer Que você seja um bom São João E que você se divirta muito com responsabilidade Que é o mais importante Música 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 Música